Música Governo Reino Unido, a cara criativa, a Embaixada Britânica e a Timor-Leste Ministra Reino Unido, a Indo-Pacífico, o sexto ano, a Sorumalo Primeiro Ministro, que relaciona no Guzmão, onde coalia com o governo atorreativa a Embaixada Britânica e a Timor-Leste, onde amete em liutão a relação entre Rairoa e o futuro. So, today, Prime Minister, I am pleased to announce that the UK government intends to reopen our embassy in Dili, a demonstration of the UK's commitment to the Timorese people. We are old friends with strong ties, and I am proud that our work touches the lives of Timorese across the whole country. So, it is absolutely right that the UK should have a permanent presence here in Timor-Leste. The reopening of a permanent UK presence in Dili will mark the next stage in our closer bilateral relations, building on the intensification of our engagement over the last two years, including the recent visit by your President, Jair Ramos-Horta, to the UK just a month ago. So, I am greatly looking forward to the early establishment of our British Embassy here in Dili, as we continue our partnership with Timor-Leste in support of your economic development and of prosperity for the Timorese. Primeiro-Ministro, Kerala Xanana Guzmão Hateten, além de coalia com a abatorreativa a Embaixada Britânica e a Timor-Leste, Governo Reino Unido-Moss, a caracato apoia Timor-Leste, de Olio e a área de educação, saúde e nutrição no CELUCTAN. Agradeço-te a todos, para ser a caracato apoia a áreas do Ion, áreas que a gente vai apoiar para a UTI, para a ASEAN, a gente vai apoiar para a educação, saúde e nutrição no CELUCTAN. Então, quando a gente vai apoiar para a UTI, quando a gente vai apoiar para a UTI, a gente vai apoiar para a UTI. A gente vai apoiar para o Ion, E a Vibangne, chefe de governo, promete se atualiza a informação hiragne para o membro do governo Sira, onde discute a mutu no nebel e reativa a embaixada britânica de Timor-Leste. Além de Né, Xanana Guzmão Mós agradece para o Estado, Reino Unido, Né, Bé, Fó, na oportunidade, batimos o ambaraco de serviço e a nação refere. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, Gémen. E aí